Vamos ver o programa? Tá no ponto? Programa Pé de Meia. Você já ouviu falar? Então eu chamo o senhor e a senhora pra prestar atenção sobre esse programa que eu acho que é algo muito, muito interessante. Presta atenção, vai lá. E hoje nós estamos aqui na Escola Estadual Professor Elias de Melo Aires pra acompanhar o lançamento do programa Pé de Meia, a poupança para os estudantes do ensino médio. A segunda presidenta da APUESP, a deputada estadual Professora Bebel e o Ministério da Educação fizeram em Piracicaba, na última sexta-feira, dia 10 de maio, o lançamento oficial do programa do governo federal Pé de Meia, voltado a garantir ajuda de custo para que jovens do ensino médio não deixem a escola para trabalhar. O evento contou com a participação do coordenador nacional do programa Pé de Meia, Rodrigo Lupe, que fez questão de vir a Piracicaba para mostrar a importância do programa lançado nacionalmente pelo presidente Lula no último dia 26 de março e que vem sendo lançado regionalmente como forma de incentivar o jovem a permanecer na escola. É um prazer estar na cidade, o Ministério da Educação vem fazendo uma série de eventos ao longo do país para divulgar e para tirar dúvidas sobre o programa Pé de Meia. É um programa que foi lançado esse ano, que está atingindo já, agora nesse mês, 2 milhões e meio de jovens e que a gente ainda pretende, como o presidente Lula falou, ampliar para mais 1 milhão e 200 mil jovens. É um programa que tem como objetivo reduzir o abandono e a evasão escolar. A gente tem algo como 500 mil estudantes por ano que, infelizmente, saem da escola. E a gente acha que investir em educação e conseguir fazer com que esses jovens tenham a conclusão do ensino médio é investir no país. A cada R$ 1,00 investido no Pé de Meia, lá na frente, segundo os economistas, volta R$ 7,00 para a sociedade e a gente acha que investir na educação é investir no país e nada melhor do que você conseguir ter esse contato direto com os estudantes para ouvir, para dialogar com os professores. Então, o Ministério está rodando o país para ter essas conversas. Seguir a Cicaba, é muito prazer estar aqui e, obviamente, ouvir vocês todos. Rodrigo Lupe destacou a atuação da deputada Bebel na intensa luta para a realização do programa. A professora, eu como paulista, sempre fui uma referência na área de educação. Já a conhecia desde os meus tempos de movimento estudantil, em que já estava ali lutando por melhorias na minha universidade e a professora lutando por melhoria dos professores. E, como eu sempre digo, educação não se faz sem os profissionais de educação, sem os professores, sem os diretores, sem os coordenadores pedagógicos, sem os alunos. E é muito importante que a gente tenha um movimento estudantil muito forte e que a gente tenha os movimentos dos profissionais de educação muito fortes. A escola, a educação, se faz aqui no chão da escola, nas escolas, e é muito importante pessoas como a professora Bebel para fazer a educação do Brasil avançar. O lançamento contou também com a presença de Dulce Ferreira dos Santos, superintendente da Rede Caixa, da gerente regional da Previdência Social, Michele Reis Moreno, além do diretor da ETEC, Coronel Fernando Febiliano da Costa, Edson Rezende, e do secretário municipal de educação, Bruno Rosa, que elogiaram a iniciativa do governo federal. Não é importante, ele é um super lançamento, né? Porque é algo assim, naturalmente a gente vê estrutura, sabe? Tudo. Mas quando está investindo ali na juventude, né? Para chegar à qualidade de ensino. E esse pé de meia é, de fato, um programa de inclusão educacional, né? Você deve ter acompanhado todo o processo de implantação do ensino médio integral, que no estado de São Paulo sempre foi muito traumático, porque o aluno trabalhador tinha que deixar a escola. Agora, com o pé de meia, não, né? Agora, ele tem uma forma de se manter na escola, melhor se desenvolver, né? Já tem pesquisa demonstrando que estudar no ensino médio integral, o desenvolvimento, há uma mudança substancial, né? Em termos da qualidade da educação, né? De aprendizagem mesmo, que demonstra que você tem mais hora de estudos. Mas para isso, você dá condições. E a grande briga que eu fazia é, por que não pensa numa bolsa de estudo? Por que não pensa numa forma de manter esses alunos no ensino médio integral, mas que ele ganhe alguma coisa para que ele não saia da escola? E, lamentavelmente, você viu os dados que o Rodrigo apresentou, que nós temos no Brasil 500 mil alunos que deixaram o ensino médio porque não podem trabalhar. E ele, então, responde, o pé de meia responde a essa demanda, e, mais que isso, incentiva os estudantes a continuarem e serem aí aquilo que eles quiserem ser, né? Parabéns, Bebel, hoje a gente viu aqui a escola repleta, eles felizes, entusiasmados, dando depoimentos, inclusive. Então, parabéns a você por essa luta que é de longa data e todo o Ministério da Educação. Eu agradeço, inclusive, contamos com a presença da Caixa Econômica Federal, a presença da Dulce, a Anchele, do INSS, o próprio secretário municipal de educação, achei muito importante, e o diretor da EITEC, que também achei muito importante a presença dele aqui. Então, acho que isso demonstra que a gente tem que caminhar junto para poder garantir uma educação básica de qualidade, e essa estudantada poder ser um futuro aqui de Piracicaba e, por que não, do Estado e, por que não, do Brasil. Parabéns, parabéns, projeto essencial, os nossos estudantes, né? Você fazer um pé de meia e ter recursos. Olha, o financiamento é interessante, a proposta de um preparo para esses estudantes também ingressarem, né? e algumas universidades federais, tudo isso faz parte de um plano de educação eficaz. Mas ter um pé de meia também, para ter um respaldo, para ter uma base para esse estudante conseguir completar o seu estudo, isso é essencial. Parabéns pelo projeto, viabilizando um estudo de qualidade, obviamente, com custo, né? que tem que ter, tem que ter um gasto, não tem como, mas ter de onde vir esse gasto, justamente dessa poupança, desse pé de meia. Parabéns!